Música São já 38 anos de história. A Associação Recreativa e Cultural de Loureiro celebrou hoje 38 anos de vida na Quinta do Barão com um almoço convívio que juntou vários amigos e associados da coletividade. Uma data importante para o presidente Manuel Pires que apontou um futuro risonho para a Associação Recreativa e Cultural de Loureiro. Muitas atividades até hoje agora estão de uma maneira. Agora estamos a partir para outras atividades que serão o enriquecimento do património da própria casa. Tais como? Tal como a relva sintética do campo de futebol, tal como a compra de um terreno aqui ao lado com umas casas para futuros instalações de uma associação que aqui coabita conosco. E mais coisas. Por exemplo, uma corrida de corta-mato que a Câmara Municipal vai nos ajudar a... vai fazer aqui no dia 11 de março e mais coisas. E para agora temos mais de um projeto para os balinhários pós-banhos públicos e para a recuperação do muro lá do fundo que está em ruína. Hoje celebram-se aqui 38 anos de história com vários associados. O que é que significa também reunir a família da Associação Recreativa e Cultural de Loureiro? Não foi muito aderente os associados que a gente queria que estivessem aqui visto que não puderam vir por causa do dito carnaval. A gente tem que fazer o festejo no momento em que há o carnaval também a decorrer. E planos para o futuro? Para onde é que vê caminhar esta associação? Eu vejo com bons olhos caminhar sempre e quando tínhamos o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. Porque nós só, por nós, é muito difícil fazer porque isto é uma associação que já nos dá muito gasto e as entradas são algumas, mas poucas. O presidente da Junta de Freguesia, José Queiroz, também não esqueceu e enalteceu o trabalho levado a cabo por esta coletividade. Há uma aspiração muito grande já há muitos anos que era adotar esta associação com um relevado sintético para alguns portugueses de Loureiro. É para já uma das grandes aspirações da sua direção. Sei também que pretendem adotar o espaço capaz para voltar a ter aqui a banda de música de Loureiro a ensaiar. Isto é realmente uma coletividade, uma associação muito importante para todas as outras. E é importante no sentido que leva, através das outras, Loureiro a várias partes do país e a vários locais. Rui Cabral, vice-presidente da Câmara Municipal, também sublinhou a força e empenho desta associação na dinamização da freguesia. Claro, é um carinho especial para mim sempre estar em Loureiro em atividades deste género, mas também que é um carinho como vice-presidente da Câmara Municipal, saber que as coletividades de Oliveira das Emeias estão muito vivas e com atividades durante todo o ano. E isso é muito importante. No caso da Associação Recreativa e Cultural de Loureiro, depois 38 anos de muito trabalho e mais do que ser uma associação que desenvolve o seu próprio trabalho, que tem na conservação e na reabilitação deste edifício também gasto muito das suas energias para o manter como está e com atividades, é também uma associação que presta um grande trabalho a Loureiro porque é uma associação que alberga outras associações e que permite que aqui se desenvolvam atividades tanto no plano mais cultural como no plano mais desportivo e recreativo. É, no fundo, um polo de agregação, um espaço fechado, um espaço que tem restauração, sendo aqui este restaurante onde nós estamos como o café que tem no resto do chão. É um espaço de convívio de muitos loureirenses já há quase 40 anos e, portanto, é sempre com muito orgulho que nos encontramos aqui, seja em qualquer uma das atividades que vão acontecendo durante o ano, seja nestes almoços comemorativos e simbólicos e que dizem muito daquilo que é o esforço e a dedicação dos primeiros fundadores desta associação, que a compraram e que agora os seus sucessores já vão mantendo e isto é, de facto, o que importa salientar e a autarquia tem sabido ajudar e tem sabido contribuir na medida das suas possibilidades para aquilo que tem aqui sido feito. António Grifo, Presidente da Federação das Associações do Município de Oliveira das Mês, não tem dúvidas de que esta é uma associação com muita história e desvendou também projetos futuros que prometem agitar Loureiro e esta coletividade. Sem dúvida, com muito prazer que estamos novamente já há longos anos que vimos nesta data celebrar o aniversário desta associação que julgo peculiar e diferente das outras porquanto possui um património excepcional e que tem tido uma vida de atividade muito rica e também que congrega no seu seio várias associações da Vila do Loureiro. Acho que através da pessoa do Manuel Pires tem sido uma casa entre comas que tem sabido manter o rumo correto do que é o associativismo aberto a toda a população e até a pessoas de fora e que julgo que valorizam grandemente o movimento associativo. Posso adiantar que em breve e possivelmente iremos ter um protocolo com a associação porquanto há uma força muito grande da autarquia da FAMOA e desta associação em reviver um grande evento dos jogos tradicionais. Possivelmente já este ano iremos ter um evento já com dimensão extra-municipal. Por isso quer dizer tem um dos motivos que estamos cá hoje para conversar com o Manuel Pires sobre esse assunto e ao terminar não quero deixar de saudar e dar os parabéns a esta grande associação de Oliverense pelo trabalho que tem feito e pela divulgação e até a colaboração que tem dado a outras associações da Vila de Loureiro abrigando aqui as suas sedes. associação